São elas que me chamaram São elas que me chamaram Agarrado mamawê São elas que me disseram São elas que me chamaram Mas são elas que me chamaram Agarrado mamawê 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 São elas que hoje me chamam São elas que hoje me pedem São elas que hoje me chamam São elas que hoje me dão São elas que hoje me chamam São elas que hoje me pedem São elas que hoje me chamam Poucos do padrinho eu Elas que hoje me dão xara ué Bebe, bebe, bebe Uau, hoje me pedem a ajudar Uau, 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 uau Bebe, hoje querem me viver Bebe, bebe, bebe Uau, hoje me pedem a ajudar Uau, 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 uau Bebe, hoje querem me viver Uau, 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 uau Hoje eu voltei como heranhas pessoas E eu ajudei, só me dizem Naquele tempo, xe, eu devia ter efeito Porro, babé, babá, ue Vejam só, esses ingratos Hoje eu voltei como heranhas pessoas E eu ajudei, só me dizem Naquele tempo, xe, eu devia ter efeito Porro, babé, babá, ue Vejam só, esses ingratos Uau, 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 uau Hoje eu voltei como heranhas pessoas E eu ajudei, só me dizem Lele, uau, uau, uau Uau, 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 uau Hoje eu voltei como heranhas pessoas E eu ajudei, só me dizem A BAM BOMBOTE SAQUITILO SHOPE 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 A BAM BOMBOTE SAQUITILO SHOPE